Minha roupa é um milhão Olha pro céu E eu sei que as distâncias E eu sei que é um milhão E eu sei que é um milhão E quando a noite vem Estou sozinho, sem ninguém Você é o seu pato Eu tenho o meu frão Meu amor Pode ser Eu tenho o meu frão 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 Eu sinto uma coragem Pra ser o que eu sou Porque eu sempre Acendo as luzes dos telefones Todos os telefones são mais acesos Na letra aqui